Porém, tem um problema, Maria Anderson, porque quem está na garupa, quem está em cima, é a loira. 1, 2, 3 e... foi. Fala, galera linda do meu coração! Para quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixe o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu estou sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com Maria Anderson. Faz muito tempo que a gente não grava junto. Vocês estavam com saudade de Maria Anderson aqui, né? Eu também. Ela veio na minha casa, ela me trollou. Inclusive, quem não assistiu, vai assistir, porque assim, nem sei, é triste. Mas agora eu já estou bem. Por quê? Maria Anderson está aqui, porque hoje a gente vai simplesmente fazer um vídeo imitando fotos Tumblr de irmãs. Pode ser de mãe e filha também, né? Porque eu sou quase sua mãe, mas a minha filha está maior que eu, no caso. Gente, a Maria está muito quase para me passar. Espera, eu estou aqui. Não está, não. Eu estou de pé. Ah, mas ó, olha isso. Ah, eu me ferrei. Até a metade do céu. Não, você vai passar lindo. Você vai passar lindo. Eu, de salto, você vai ser muito alta. Nossa. Enfim. A gente vai fazer aqui, imitando fotos Tumblr de irmãs. A gente tem que selecionar as fotos para a gente. Então, bora. Então, bora. Ó, já estamos aqui com o celularzinho no Pinterest, se vocês não estão vendo nada, porque não está nítido. Botamos fotos Tumblr de irmãs e agora a gente... Ai, que bonitinho. Que fofo. Eu amei. Ah, mas eu não estou tão Tumblr nessas fotos. É, estou... Vamos selecionando aqui e a gente já mostra para vocês. Ó, gente, eu selecionei uma foto. Maria está aí com o celular dela, olhando umas também. A primeira foto que a gente vai fazer é esta aqui. Bem bonitinha, bem facinho. O cabelo igualzinho, ué. Quer dizer... É, o meu dela não é loiro. Um é loiro e o outro é moreno. Só que esse moreno está muito grande. É o teu antigo cabelo. Mas tudo bem, a gente vai fazer igual. Galera, já estamos aqui. Fê está aqui com a gente. Vem ajudar. Baixa aí, véi. Que aí a gente já deixou posicionadinho, que a gente vai nessa cama e o Fê vai fazer a foto para a gente. Vai nos direcionar, também você é a nossa direção. Pode deixar. Fechou. E eu também aqui olhando para ela, né? Isso, você olha para ela. Aparece o rosto ou não? É mais assim. Não, aparece. É que você sobe mais o rosto. Assim? Isso, olha para ela. Mas, junta um pouquinho mais. Junta mais a cabeça, um pouquinho mais. O ombro assim, ó. Para cá. Aí, aí, aí. Eu sorrindo. Nem está parecendo o nosso rosto. Oi. Gente do céu, meu cabelo está muito loiro, né? Muito amarelo. Gente, agora é essa aqui que a gente vai fazer. Eu já estou de bonézinho preto. A loira está de boné preto. E a Maria Anderson vai botar uma toquinha. Fofinha. Aquela senhora. Aí, ó. Eu estou na tua esquerda. Eu estou na... Espera aí. Deixa eu ver. Eu estou botando a toca no teu olho e você está com a língua de fora. Uma linguinha bem sutil. Bem sutil. Tipo... Ai, que linda. A toquinha mais fofinha. E eu estou fazendo o que? Rindo? Assim? Coloca a cabeça mais reta, Maria. Mais para o lado da Carol. Mais para o lado da Carol. E clina para o outro lado. Aí... Eu vou delongar. Abaixa um pouquinho, Maria, que eu estou na ponta do pé. Bonitinho. Eu gostei. Ah, eu gostei. Uhul! Mais uma concluída. Aí vocês vão ver aí, gente. Gente, agora estamos aqui fora, porque peguei um chapéuzão igualzinho da foto. Está até com a etiqueta. Igualzinho, porém tem um problema, Maria Anderson. Porque quem está na garupa, quem está em cima, é a loira. Ah, mas eu acho que eu aguento. Vamos tentar primeiro antes de tirar foto? Vamos. Ó, Fê, se encarrega. Está meio lateral, né? Vou até botar aqui, para ir que dá certo. Olha assim, ó. Olha esse chapéu. Que tudo. Dois, três... E... Foi. Caralho. As duas estão dando risada. Aí eu faço o que? E a mão? A mão está dando risada e forcando. Assim? Isso, assim. Aí vocês estão ali, agora olha para mim. As duas olhando para mim. Aí eu amei. Podia deixar ela ali. Apesar da mim. Ela está... E jogando, aparecendo uma investigada, velho. Aquelas que vêm aqui, para tudo ver. Péssimo. A gente está muito de lado. Olha, em busca da perfeição. É isso que eu chamo. Um, dois, três, e... Ih! 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 Agora, Maria, coloca o seu corpo um pouquinho. Só assim. A gente está segurando com uma mão só. Sorriso não aberta, Carol. Aí... Eu me enfiei debaixo da mesa. Eu me enfiei debaixo da mesa. Mas é sobre, em busca da perfeição. Olha a tela. Gente, agora é a foto mais fofinha. Ela é muito fofinha, olha. Oi, tia, assistindo um filminho. Mas o meu computador tem uma capa rosa. Porque vocês sabem que eu não gosto de rosa. Então eu vou tirar a capa. Vai ficar bem... Vai ficar bem parecido. Porque a gente não está para brincadeira aqui, não. Olha, igualzinho. Aí, a gente pega no colo, né? Tem que ter as alfadas? É morena e loira? É morena. Com o cabelo meio no sofá. Ih, não vai rolar. Meu cabelo é alfado. Aí, as meninas estão, ele tem o cabelo comprido. Coloca essa cabeça na pedacinha. E a gente está de cabelo curtinho. E a gente está muito cobertinho, assim, né? É? É, bem cobertinho. É só uma cabeça do lado de fora. E aí, a Carol, você encosta a cabeça na cabeça dela mesmo. Na cabeça? Cabeça na cabeça. Que me dá a sua cabeça. Meu Deus. Faz cara bem de fofinhas, tá? Cara, tampa um pouquinho mais a sua boca. Um cobertor, um cobertor. Vale a cabeça um pouquinho mais para baixo. Tá, vamos ver se ficou bom. Fiquem aí. Fiquem aí em posição. Ai, está fofa. Está fofinha, gostei. Gostou? Gostei. Então, acho que o vídeo vai ficando por aqui. Mentira, porque agora eu tenho o mais legal de todos. A da máscara. A da máscara. Essa vai ser legal. Acho que vai dar um skincare do nada, né? Do nada. E agora, a mais esperada de todas. Olha que legal. Eu de novo no seu colo. Tá bom. Não, agora você pode no meu colo. Ah, mas não faz pra mim. Tá. Então, vamos começar a prender o cabelo. Eu peguei uma máscara, que é a mais escura que eu tenho. Eu não tenho essa pretinha, que é dos cravinhos. Mas essa aqui é linda, porque ela é roxa de brilho. Legal, né? Em cima da maquiagem, é tudo. Eu acho que eu acabecei tudo. Tudo certo. Gente, a gente está igual, tá? Iguais. Agora, Felipe, é com você. Vai virar muito bom. Capricha essa foto, ó. Você já... Eu acho que você pode ficar em cima. Eu fico em cima? É, eu não. Vamos testar. Espera, espera, espera. Como que é? Explica. Concentra. Eu estou comendo, você está assistindo. Ah, eu estou assim. Aí a Maria está fazendo um... Fazer amor. Aqui, ó. E fazendo um fazer amor com a outra mão. Migo, vai mais longe. Eu coloquei a linda na máscara. Só aqui. Ah, eu achei linda. E você? Eu amei. Já estamos aqui no chão. A gente está fazendo umas fotos tumblers nossas, sabe? Tipo assim, agora a gente vai parar de umitar a tumblers e vamos fazer as nossas. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag irmãs. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Tchau. A gente vai colar uma na outra se a gente for. Tchau.